Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Duas pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 25 de abril, ao arrombarem uma casa em Tapes. Conforme as informações, as pessoas suspeitas entraram em uma casa na rua Mauá e foram surpreendidas pela ação do proprietário de vizinhos, que viram o arrombamento e acionaram a Brigada Militar. As suspeitas já haviam retirado uma bicicleta da residência e estavam carregando outros objetos. Marinês de Souza e Rodrigo Santos dos Santos foram encaminhados à delegacia de Camacuã para o registro da ocorrência.